Salve, salve galerinha do meu canal Positivo, Caio Brasil, tamo por cá, Positivo, relógio marcando aí 2 horas e 58 minutos, quase 3 horas da manhã galera, 2 horas e meia parado na pista galera, acidente aí, poxa, naquele jeito, mas antes de continuar vendo o vídeo aí, dá aquele like pra nós aí, se inscreve aí no canal Positivo e vamos que vamos, vou te mostrar aqui onde eu tô, se liga só onde eu tô, vou virar a câmera aí, tô na faixa esquerda, Positivo, tô aqui na faixa esquerda, esse colega que tá aí na frente é um colega da empresa também, o Lin Johnny, grande abraço Lin Johnny, tamo junto, galera, acidente grave aí na pista aí, a gente conseguiu sair, a polícia passando, a gente conseguiu sair ainda, conversar com os colegas aqui fora, em plena avenida, a 6, a 6 é a pista, né, a autoestrada que faz ligação Lyon, Paris, ela cai lá na boca de Paris, lá na torre lá, Positivo, e teve um acidente aí, a gente tá aí daquele jeito, muito, muito, muito engarrafamento, ainda consegui falar com um colega, o Valmir, ele falou, Valmir, corta aí pela saída antes, não vem pra cá, porque senão você vai pegar bucha, foi o que ele fez, vou tentar perceber o que aconteceu aqui, galera, mas a gente tá sendo levado aqui pra um desvio positivo, não dá pra entender ainda daqui o que que se passou, mas consigo ver uma viatura aqui parada, bem no centro da estrada, lá na frente eu não consigo ver, vocês conseguem ver aí, ó, uma viatura parada aqui no meio da estrada, uma viatura que não é da, não é do pessoal, não é da segurança, agora consigo ver um carro aí à frente, acho que você vai conseguir ver também, galera, realmente houve um acidente feio aí, olha o carro aí na frente, meu Deus, me parece que ele bateu ali, eu não vou pegar o celular na mão, mas olha onde esse carro parou, galera, olha onde esse carro parou, olha aí, teve vítimas, pelo jeito teve vítimas, olha aí o carro, meu irmão do céu, meu irmão do céu, feio, 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 Jesus, tem corpo no chão, mano, fogo, feio, 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 nossa, que pancada, meu Deus, dois corpos no chão, galera, morte, a gente tá passando aqui por uma área dos caminhões, uma área, um parque, por isso que ficou tão difícil difícil de passar, mas, estamos atravessando aqui, é desse jeito, galera, um vídeo um pouco, sai do foco, meu Deus, a gente tem que ter atenção, galera, você que dirige de carro, caminhão, cara, galera que tá chegando caminhão, galera novata aí, pessoal, tenha cuidado, isso daqui é uma arma, isso é uma arma, o caminhão é uma arma, onde pegar isso daqui arregaça, positivo, é uma arma, de carro nem se fala, porque tem que ter cuidado, mano, pô, dois presuntos no chão, o Lindione tá me ligando aqui, com certeza pra falar do acidente, dois corpos no chão, melhor dizendo, desculpa, cara, é triste, mano, é triste, é alguém que se foi, é alguém que partiu, assim, de repente, pessoas que tinham planos pra amanhã, galera, pessoas que tinham coisas marcadas, pessoas que tinham planos de férias, você tá ligado, e de repente um acidente partiu, isso é um tapa na nossa cara, pra gente criar responsabilidade, ter cuidado no trânsito, e entender que a nossa vida, galera, é um sopro, a vida é um sopro, a Bíblia diz que a vida é como um vapor de fumaça, que hora tá aqui, ó, e hora já não tá mais, positivo, é muito rápido a nossa vida, então, é um tapa pra gente entender que a qualquer momento pode ser nós, esse dia eu fiz uma carga aí de caixão, e fiz um stories aí no Instagram, lá no Reus, e dizendo isso, caixão é pra alguém, mas a qualquer dia é pra mim, qualquer dia é pra você, ainda mandei pro colega, o colega falou, Deus me livre, tá repreendido, o quê? Isso é realidade, meu irmão, entendeu? Então, vamos se conscientizar, galera, vamos viver a nossa vida, vamos ter responsabilidade, acidentes acontecem sim, mas se a gente puder evitar, vamos evitar, tá bom? Não tô com muita, tô com muitas palavras agora, não, não vou ficar aqui enchendo linguiça não, tá bom, galera? Mesmo porque meu horário tá muito avançado, quebrou as pernas, o colega atrasou hoje pra fazer minha troca de reboque, hoje o dia não correu muito bem, mas graças a Deus que a gente tá aí, ó, tá vivo, tá bem, tá firme e forte, vamos poder chegar na nossa casa, vou beijar minhas crianças, vou beijar minha esposa amada e amanhã é outro dia, tá bom, galera? Grande abraço, Caio Brasil, continue ligado e vamos que vamos, positivo? Grande abraço, galera, deixa eu prestar atenção.